Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chegou aos cinemas na quinta-feira passada e está sendo um grande sucesso de bilheteria, mas dividindo algumas opiniões entre os fãs. Muitos estão gostando, mas tem alguns que ainda não conseguiram entender do que o filme realmente se trata. Então vem comigo pra gente fazer essa análise sem spoiler e você ver se vale a pena ou não ir assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura no cinema. Sejam bem-vindos nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola e antes que a gente comece a falar do porquê eu gostei sim de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e porquê que você deve ir assistir esse filme, eu peço pra que se inscreva no canal. Por favor, se inscreve aí, é só apertar o botão, é rapidinho, só apertando aí você já tá inscrito, beleza? E aproveita e deixa o seu like pra que o algoritmo possa indicar o Cofre Nerd pra mais pessoas, beleza? Muito obrigado, galera. E aproveita, vai lá no Instagram, segue a gente lá, é arroba Cofre Nerd. Galera, vamos lá então falar sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura primeiro sem spoiler, beleza? É mais a minha opinião do que eu achei do filme e se vocês... se vale a pena ir assistir, né? A gente já fez uma live aqui, vou deixar aqui nos cards, tá? Se você já assistiu o filme. Fizemos uma live aqui no Jogando Papo Nerd Fora, onde a gente fez um grande bate-papo sobre o filme, beleza? Opiniões diferentes, mas que a gente consegue aí falar bastante sobre tudo que é nerdice, né? Tudo que envolveu esse filme, beleza? Então vou deixar ali pra vocês assistirem nos cards. Galera, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele é um filme que vem sendo aguardado aí por muitos, muitos. Principalmente depois que a gente teve Homem-Aranha sem volta pra casa, né? O multiverso começou a ser abordado lá em Loki, certo? E onde a Sylvie mata o Kang, né? E aí eles abrem o multiverso. Depois ele veio com uma explicação muito boa em What If, né? Mostrando as várias terras naquela animação, naquela série animada. E depois nós tivemos o multiverso realmente feito, mostrado nas grandes telas, em Homem-Aranha sem volta pra casa, onde nós tivemos o retorno de Tobey Maguire, Andrew Garfield, e é lógico, dos antigos vilões, né? Alfred Molina, William Dafoe, enfim. Galera, o Jamie Foxx, né? E aí, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele vinha como uma grande produção que iria meio que ligar tudo isso que a gente viu, mais WandaVision, que a gente viu na caminhada da Wanda Maximoff, né? Se tornando a Feiticeira Escarlate, beleza? Por isso, muita gente achava que ia ser aquela grande saga épica, multiversal, sabe? Aquela coisa enorme, muito fanservice, e não sei o quê. Eu fui assistindo, achando que ia ser isso também. Quando sentei no cinema, fui surpreendido, beleza? Fui surpreendido. Tem sim fanservice, tem bastante fanservice. Fanservices, na minha opinião, bons, muito legais, entendeu? Que dá aquele quentinho no coração do nerd, sabe? Gostei pra caramba do filme. Foi uma coisa que eu não estava esperando. Eu não estava esperando o que eu assisti. E eu gostei de ser surpreendido. Eu gostei com o que foi entregue a mim, entendeu? Eu não estava esperando. Eu esperava uma coisa, só que me foi entregue outra, e eu gostei disso. E eu tenho certeza que muita gente também vai gostar, beleza? Aí, ah, mas as expectativas, gente, abaixa as expectativas. Não vai achando que é um filme, meu Deus do céu, vai ter o Godzilla. Não, não vai. Calma, calma, vai com calma. A gente tem que lembrar que um grande evento, que foi Vingadores Ultimato, a gente teve ali, era o fim de uma saga, era o fim de uma história, entendeu? O grande evento que foi Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, foi uma comemoração do Homem-Aranha como personagem, entendeu? E aí, eles tiveram embasamento nos outros filmes. Tira todo o fanservice do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, entendeu? Pra vocês verem como fica a história. Fica legal? Pode ficar legal. Mas não ia ser aquele grande evento, né? E o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele sempre foi prometido pra gente ainda, o diretor falou, o Sam Raimick, mano, incrível direção, incrível a direção. E o Kevin Feige sempre falaram, ainda é uma história do Doutor Estranho. E isso que eu curti pra caramba, mano, porque ele desenvolve o personagem muito bem. Desenvolve a Wanda Maximoff muito bem. Cara, ele ainda, ele é uma grande aventura envolvendo o multiverso, onde você passa por muitas terras, etc, etc. Mas ainda é um filme que a gente fala sobre o Doutor Estranho. É um filme que a gente fala sobre a Wanda Maximoff. Onde eles são o foco principal. E isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Porque vai seguindo com esses personagens, entendeu? Não vai achando que é uma guerra secretas, galera. Não vai ser uma guerra secretas, entendeu? É um filme do Doutor Estranho muito bem desenvolvido. Muito bem feito, entendeu? Muito bem dirigido. Um filme numa pegada diferente. Ele é diferente de tudo que a Marvel já fez, mano. É diferente numa pegada mais terror. Uma pegada mais suspense, entendeu? É o estilo de filme que o Sam Raimi gosta de fazer. E eu achei isso genial. É uma coisa assim, que deu uma revitalizada na fórmula Marvel, entendeu? Ela é a menos fórmula Marvel que eu tenho visto até hoje. E eu curti pra caramba, né? E eu acho que as pessoas que reclamam da fórmula Marvel, mas reclamaram de Eternos, que é uma coisa bem diferente. Que reclamam do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que também é uma coisa bem diferente. Meu, você tá procurando o que então, velho? Então pode desistir de assistir Marvel e vai assistir outra coisa. Entendeu? Porque esse filme, sim, é um bom filme. Vale a pena você ir assistir no cinema. Confia aqui. É lógico que essa é a minha opinião, né? Você pode ter uma opinião completamente diferente. Pode não gostar do filme. E isso tá ok, entendeu? Isso tá super ok. Mas vai de coração aberto, entendeu? Vai de coração aberto pra assistir o filme. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante de muita coisa que você vai ver. Vai de coração aberto, porque é uma história, sim. Mano, vale a pena as suas duas horinhas ali sentada. Eu curti, entendeu? Eu gostei. Então vai lá. Tá muito bacana. Assim como, então, assistir os nossos vídeos do Cofre Nerd, beleza? Confere aí o monte de conteúdo que a gente tem. Confere essa live aqui, ó. Ela tá muito bem explicada. Tem muita coisa legal sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas lógico que virão novos vídeos que eu já tô preparando pra vocês. Não se preocupem, beleza, galera? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima, nerds. Fui! Música 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 Amém.